O que eu fiz antes da aula começar? Eu fiz em mim mesmo, eu fiz em mim mesmo, a massagem relaxante. Legal? Bacana. Isso. E aí, a gente tem a outra massagem também, que é a massagem terapêutica. Eu, particularmente, professor Roberto, eu gosto mais de fazer nos meus clientes e nas minhas clientes a massagem terapêutica. Na massagem terapêutica, ela está dividida em duas partes, que é a parte do protocolo geral, que você está vendo aí, que é o PG, que é igual ao protocolo geral. Só que antes do PG, você viu aí que tem o MDF. O MDF, o que é? Aquilo que eu vou te ensinar hoje faz parte da massagem terapêutica, só que dentro da massagem terapêutica tem duas técnicas, tem dois modos de ir. Você ir para as dores físicas, então hoje a gente vai trabalhar com você as dores físicas na massagem, na auto-aplicação, que na massagem para as dores físicas nós temos o PG. PG é igual ao protocolo geral. E o PE, protocolo específico, MAD, é extremamente importante para que você obtenha esta confiança do seu cliente, é extremamente importante que você saiba estudar esse cliente. Porque quando você aprende a estudar esse cliente, você sabe o que você deve fazer com ele. E aí eu vou pedir para você escrever uma frase-chave do nosso trabalho. Estudar o cliente é a chave. Escreve aqui abaixo para mim. Estudar o cliente é a chave. Chave do quê? Chave de tudo. Estudar o cliente é a chave. Chave do quê? Do sucesso. É a chave do quê? Da confiança. É a chave. É a chave. Estudar o cliente é a chave. Escreve isso para mim. Então, as pessoas querem se sentir valorizadas. Seu atendimento precisa ser diferenciado. Tem que ter um diferencial. Se você fizer isso, o cliente volta para ser atendido várias vezes por você. E mais do que isso, ele te indica, te traz novos clientes. Vamos falar aqui sobre cuidados especiais. Então, é possível fazer a reflexologia em todo mundo? Sim, é possível. Sim, é possível. Porém, alguns casos, alguns momentos que o seu cliente está passando, é necessário que você tenha um cuidado especial. E aí tem uma lista de condições aqui que a gente colocou aqui, que é necessário você ficar, sabe? Quando você acende a luz amarela. Opa! O que eu posso fazer? Aí é uma massagem relaxante. Uma pessoa que se enquadra, num desses casos aqui, a gente faz a massagem relaxante. Que também, dentro do método SPO, você aprende como que faz. Então, para a massagem, quando eu coloquei para vocês cuidados especiais, eu tenho aqui, eu criei dois, duas, criei, eu elaborei, eu aprimorei duas técnicas para cuidados especiais. Que são dois tipos, pedi para a equipe colocar aqui, os dois tipos de técnicas terapêuticas que podemos utilizar com total segurança em clientes que apresentam alguns cuidados especiais. Como aquela listinha que eu mostrei para vocês. Então, a primeira técnica é o toque compassivo. E a segunda técnica é o toque integrativo. É bom eu mostrar isso para você agora, por quê? Porque daqui a pouco a gente vai fazer a massagem nos pés. Eventualmente, você não pode fazer a massagem que eu for te ensinar agora. Você tem que fazer a massagem, ou o toque compassivo, ou o toque integrativo. Porque a massagem que eu for ensinar para você daqui a pouco, é o protocolo geral. O protocolo geral, ele é mais intenso. Ele não é uma técnica relaxante. Embora ele traza um relaxamento no final, mas o objetivo dele não é o relaxamento de forma inicial. Ok? Seguindo aqui em frente, então. Vamos falar da primeira técnica, que é o toque compassivo. Essa técnica se encaixa bem aos cuidadores de idosos. Essa técnica está mais voltada para a melhoria da qualidade de vida de idosos, doentes ou pacientes que merecem cuidados intensivos. Ou seja, para a pessoa que é sobre cuidado intensivo, está acanada, está ali convalescendo, é ideal para ela. É uma mistura de atenção individual, toque, massagem sensível e comunicação. A segunda técnica é o toque integrativo. No toque integrativo, vamos lá? Segunda técnica, toque integrativo. Isso. Essa técnica se encaixa bem aos nossos clientes, né? Que identificamos os cuidados especiais. Pois também é dirigida a pacientes hospitalizados ou que estão sob cuidados intensivos. É uma técnica muito suave de massagem que usa toques leves e não circulatórios. Eu vou pedir para você anotar isso. Anota isso. Que o toque integrativo é uma massagem suave com toques leves e não circulatórios. Que o toque integrativo é uma massagem suave com toques leves e não circula 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 com toques leves.